Funcionários de uma empresa de monitoramento localizaram um corpo carbonizado no início da noite de terça-feira num terreno localizado na Avenida Tuiuti, com a Avenida Horácio Ricanello, em Maringá. Segundo informações, a vítima possivelmente é um homem de 58 anos, identificado apenas como Geraldo, que há um mês veio de Londrina e pediu permissão para o locador do terreno para pernoitar no interior de uma Kombi sucateada que também foi incendiada. A Polícia Militar recebeu a informação por volta das 18h40 que havia um corpo carbonizado aqui nesse terreno. As equipes vieram até o local e aqui nós constatamos que aqui é uma empresa, uma pista de pentebol, de treinamento de pentebol. E conversando com o proprietário, ele informou que ontem ele veio aqui e estava tudo normal e hoje quando ele veio fazer uma vistoria aqui na pista, ele localizou um corpo carbonizado. No local aqui nós constatamos que havia um senhor por nome de Geraldo, que cuidava aqui dessa pista para ele. Não tem como a gente identificar se realmente é o senhor Geraldo que está carbonizado no local ali. Mas como ele não foi localizado e ele não se encontra aqui, tudo indica que seja ele. Ele é uma pessoa que realmente morava aqui dentro dessa Kombi, segundo o proprietário. E nós observamos que além de carbonizado, ele teve o crânio amassado também. Agora nós estamos aqui com o pessoal do IML, da Polícia Civil, e vamos começar as investigações para tentar desvendar esse crime bárbaro que aconteceu aqui na nossa cidade. O perito do Instituto de Criminalística examinou o local e falou com a reportagem. Bom, nós fomos acionados aqui para atender esse caso aqui, esse local de morte. Nós encontramos aqui um cadáver ao lado de um veículo carbonizado. O cadáver também se encontrava carbonizado e também estava com a cabeça também bastante destruída. O corpo carbonizado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá. Música Música Música